Fala líder, hoje eu quero falar com você sobre resistência de chuveiro. Hã? É, você sabe do que é feito uma resistência de chuveiro? Você sabe porque ela queima? Você sabe porque chega no inverno e você fica tomando banho na água gelada? Se você é um líder de 360, dá um like nesse vídeo já antes de eu começar. É, eu tava atendendo agora e eu parei o meu dia agora pra gravar a sacada do dia. E eu tava atendendo um cliente meu que ele é engenheiro elétrico. Ele é um empreendedor fantástico, ele tá fazendo uma máquina, uma CNC, e ele também tem uma impressora 3D, então ele tem várias sacadas, várias dicas, enfim. E nós chegamos à conclusão do seguinte, resistência de chuveiro só queima porque ela esquentou demais. Que na realidade a resistência de chuveiro foi feita pra trabalhar dentro da água. Pra que que serve a água? Pra dissipar o calor da resistência e esquentar a água. A água quando atinge o ponto de ebulição em 100 graus, ela evapora e aí o calor dissipa no vento. E aí o que acontece? Uma resistência de chuveiro, ela é feita de níquel cromo. E ela aguenta até 1.100 graus, de 1.100 alguma coisa de caloria, que ele falou e eu não lembro mais. E daí ela derrete e estoura. E quando ela atinge, e quando a resistência atinge esses... Ela atinge, ela derrete os polos e arrebenta e queima. E a água serve, a resistência ela foi feita pra trabalhar dentro da água, pra dissipar o calor, manter a água aquecida, consegue extrair esse calor da resistência pra ela não derreter. O que que isso tem a ver com liderança, Júnior? Pô, você tá falando de resistência, de chuveiro. O que que é que tá... o que que você tem hoje, que é a sua água? Que consegue dissipar o seu calor, a sua energia, o seu estresse, a sua irritação, o seu mau humor. O que que você tem feito pra dissipar isso, líder? Líder 360, é com você que eu tô falando. Exatamente pra que você possa entender que se você não tiver uma água pra dissipar o seu calor de estresse, se você não tiver uma maneira de aliviar o seu estresse, a sua tensão, se você não tiver uma prática de esporte, uma prática de leitura, aquilo que te tira o foco um pouco pra você poder recuperar suas energias, do que que você gosta de fazer quando você vai reabastecer suas energias? É leitura? É ir ao cinema? É brincar com seus filhos? É jogar videogame? É ir ao salão? É fazer seu cabelo? Fazer sua mão? O que que você gosta de fazer pra reabastecer suas energias? E tem mais dois aspectos importantes quando eu falo de reabastecer as energias. Tem gente que reabastece as energias fazendo algo em grupo. Tem gente que reabastece as energias fazendo algo sozinho. E tudo bem, não tem certo e não tem errado. A única coisa que eu gostaria que você entendesse, que daqui pra frente, que você colocasse num papel, relacionasse, você é uma resistência. E outra coisa muito legal que eu aprendi hoje com o Lucas foi o seguinte, esse engenheiro, eu pensava que resistência de chuveiro era só um nome comercial. Mas não, resistência é porque o níquel cromo, ele é um material que resiste a transmissão de corrente. Então ele retém a corrente, por isso que ela esquenta, por isso que ela aquece, né? Olha que louco, nós somos igual a uma resistência de chuveiro. Nós como líderes, às vezes a gente resiste a pressões, resiste a mudanças, resiste a feedback, resiste a expor a sua opinião, resiste em posicionamento dentro de reuniões, resiste a tanta coisa que vai chegar a mil graus e vai, puff, estourar os polos. O convite que eu quero ter pra você é que você fique presente nesse exato momento para o que você vai fazer pra reabastecer as suas energias. E aí eu vou pedir pra você compartilhar, se você faz alguma coisa, compartilha aqui embaixo. Porque tem muita gente que às vezes não sabe o que fazer pra reabastecer as suas energias. Compartilha aqui embaixo, deixa seu comentário aqui do que você faz pra reabastecer as suas energias. O que que você faz? Qual é a água que dissipa o seu calor? O que você faz pra manter os seus polos fixos, firmes e fortes? Pra que você possa cumprir o seu papel. Assim como a resistência está para aquecer uma água, você está presente pra ser um líder de pessoas. Quero já compartilhar com você o que eu faço pra reabastecer as minhas energias. Eu faço isso há aproximadamente uns 18 anos, talvez. Eu já falei em outros vídeos aqui. Eu treino jiu-jitsu pelo menos duas vezes por semana. Eu gosto de ler, eu tô compartilhando com você aqui a leitura do monge executivo. E eu gosto também de estar entre os meus amigos. Isso me abastece muito, isso restaura as minhas energias. E você, o que que você faz pra reabastecer as suas energias? Compartilha comigo aqui nesse vídeo, deixa seu comentário aqui. E se você tiver mais alguma dúvida sobre isso, deixa sua pergunta aqui embaixo. Vai ser uma honra pra mim responder. Se você é líder 360, compartilha esse vídeo com a sua rede. Um grande abraço, a gente se vê amanhã com mais uma sacada de liderança. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintal